Saudações, africana, irmãos e irmãs. Eu me chamo Tuana e sou uma das integrantes do coletivo UCPA. Em decorrência dessa crise na saúde que a gente vem passando, nós tivemos que remanejar a atividade que é o Dia de Malcom. Legenda por Sônia Ruberti E para celebrar o Dia de Malcom, a gente tem dois convidados. Um deles é o Matheus, que é um dos integrantes da UCPA. E o outro irmão é o Zerê. Os dois vão trazer os seus pontos de vista de como o Malcom chegou na vida deles. Então eles vão estar explanando um pouco do contato que eles tiveram com a leitura do irmão Malcom X. Bom, meu nome é Zerê, Xioque, Zerê significa descendente e Xioque significa abençoados pelos deuses. É um nome da África Ocidental. Eu vim aqui falar e agradeço a oportunidade e o convite dos irmãos do UCPA. É uma forma de eu retribuir o conhecimento que eles já me passaram de frequentar seus eventos e tudo mais. E era uma forma de eu retribuir o que eles alimentaram dentro de mim. E o que eu queria falar sobre Malcom é abordar a infância dele, pautar o que o Estado fez com a mãe de Malcom. Quando seu pai, assassinado por membros da Ku Klux Klan, que foi espancado, jogado num trilho de trem e morto de uma forma horrenda, sabe? E aquela mulher ter que segurar uma família na qual tinha mais crianças do que pais. E ela sem esse apoio, e até quando ela foi atrás do seu direito, que era a pensão que deveria receber, o Estado nega aquilo, alegando que o pai dele havia se matado. E aí ela começa a passar dificuldades com as crianças, e conforme a dificuldade vai aumentando, ela não consegue lidar bem com aquilo, porque também o Estado não permite que as famílias pretas lidem com aquilo. Eles sempre vivem pressionando as pessoas, e nisso aí, nos primeiros capítulos, ele conta que a gente social ia frequentemente na casa deles, e infelizmente pela pressão e o trauma que a família sofreu, a mãe dele começou a ter alguns transtornos de não conseguir cuidar deles, de os filhos pequenos terem que manter a casa organizada, porque imaginem a pressão de uma mulher preta, mas de pele clara, mas uma mulher preta ter que conduzir uma família naqueles tempos, e hoje consequentemente acontece, é um peso muito grande isso, e é uma responsabilidade que a nossa comunidade também tem que suprir, sabe? Porque a gente ainda acontece de mães, por negligência do Estado, que não dá um suporte para aquela família, eles pegarem e separar, colocando crianças em orfanato, sabe? Por isso que ainda temos tantas crianças pretas no sistema de adoção, e a gente não tem esse sentimento de unificação como povo, de saber que aquelas crianças também são nossas, de a gente resgatar essas crianças, sabe? E isso só mantém o projeto do Estado de continuar aumentando as estatísticas ou manter aquelas estatísticas, porque infelizmente a gente não passa de números para ele. E o Malcom deixa claro isso, que ele sentia que o Estado não estava querendo ajudar, e sim só aumentar a desgraça que eles já viviam, porque eles nunca deram suporte realmente digno para aquela família, nunca se importaram com aquilo. Eles falam que se importam, mas nunca se importam, de verdade. E aí, essa narrativa dele, você vê que uma criança, ela entende aquilo. E tem um trecho aqui, que ele bem resume isso, que é o seguinte. O pessoal do Estado percebeu que ela começava a fraquejar. Aproveitaram para tomar as providências necessárias para me tirarem de casa. Aí, em outro trecho, ele cumprimenta. Nós, crianças, podíamos perceber que a âncora que nos segurava estava começando a se soltar. Era terrível saber que não podíamos fazer nada. Não é à toa que, nas favelas, muitas crianças acabam indo para o tráfico, porque eles veem naquilo uma maneira de ajudar dentro de casa. Eles veem que a mãe se mata de trabalhar com um mísero salário, que não supre toda a necessidade da família, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Entender que as nossas crianças, elas não são somente um pequeno corpo que nada sente, que nada vê. Elas também entendem as nossas dores. Elas querem nos ajudar quando elas sentem que a gente não consegue, sabe? Então, eles se sentem também fragilizados por não terem essa possibilidade de ajuda. E a questão é essa, sabe? Tipo, a gente dá esse valor para as nossas crianças nessa primeira infância deles, porque eles são o nosso futuro. Então, a gente não pode pensar que adotando uma criança ou cuidando de determinadas famílias, a gente está ajudando em grande escala. A gente ajuda em um projeto de curto prazo. Mas a gente tem que pensar também a médio e longo, porque aquelas crianças vão crescer, elas formarão famílias. Dependendo das violências, a gente carrega os traumas e a gente reproduz esses traumas. E é muito possível que aconteça de esse homem preto, que cresceu com esse tipo de violência, acaba reproduzindo, porque ele não conhece outro tipo de vida, ele não conhece outras possibilidades, não lhe foram apresentadas essas possibilidades. E é isso que a gente tem que pensar, sabe? O principal é a família. Eu acredito que Malcom poderia até não ser o Malcom que a gente conhece, porque se ele tivesse o pai dele vivo, com a mãe dele sadia, com os irmãos unidos, sabe? Então, tipo, a base de tudo do nosso povo é a família, e a gente não pode esquecer disso. As nossas crianças são o nosso futuro, são a nossa semente. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, porque não adianta nada a gente querer um representante, sendo que a gente não está cuidando da geração que vai nos representar futuramente, sabe? É a gente pensar nessa ideia de manter e nutrir um orgulho, manter um senso de responsabilidade nos nossos, sabe? De pegar nossas crianças, ensinar nossa história para eles, educá-los à nossa maneira, sabe? Dando os valores africanos para eles, tá ligado? Porque a gente ainda vive num sistema que destrói as famílias pretas de diversos modos. Ou é matando seus pais, ou é prendendo seus irmãos, seus filhos, ou é nos viciando no alcoolismo, em drogas. E isso resulta no que a gente vê ainda hoje. Um povo preto que está aqui no Brasil, que é totalmente dividido, que não sabe priorizar, não tem a família como centro. A gente sempre vê todas as outras questões sendo debatidas, mas a gente nunca centraliza o tema da família preta, sabe? Então, eu acho que esses primeiros capítulos é muito bom para a gente entender como que a vida do Malcolm iria se desenrolar. Não é à toa que ele foi preso mais tarde, na sua adolescência praticou crimes, foi para reformatórios e tudo mais, sabe? Então, eu não vejo a diferença desses trechos na vida de pessoas que eu conheci, até desconhecidos, mas que se parecem comigo em cor, em fenótipos, sabe? Então, a gente tem que entender isso, que essas violências resultam na desgraça que a gente vive hoje. A gente não pode implorar para um Estado que eles nos ajudem, que eles ajudem nossa família, sendo que é o mesmo Estado que mata as nossas famílias, que permite que nossas famílias sejam destruídas. O hajj é o título que é dado a qualquer muslim que faz o pilgrimage para a Meca durante a saída oficial hajj. Você vai agora usar o shabaj e cair o X? Eu provavelmente continuarei a usar o Malcolm X, porque, e eu provavelmente vou usar o quanto a situação que produziu a existir. O exército acaba de matar uma família agora. Tô tipo ali, só que no rap, com o Pantil e exterminando cada praga branca que aparece. Eu tô tipo o Malcolm X, se termino o poder mesmo que eu morro, não é empregada, é chefe. Eu tô tipo o Parks, que sei que se é de não topar sempre ninguém, ó, pra mim vê se parece, olha bem pra mim, vê se parece. Que eu vou te dar o que é meu, se mosquete, quem perde? Autodefesa não é crime, nunca foi. Se atira, toma tiro, é assim sempre foi. Todo mundo é um mexer sem pôr, porque não sabe ele prestei álbum, mas não me enchei, sempre foi. Fora da mira das coisas, fudendo sua estética, me surpreta loira. Nenhuma pessoa preta que carrega seus traumas não é algo inédito, não é algo que aconteceu nesse período da vida dela. São traumas e traumas e traumas de pessoas que sofreram o mesmo e continuam sofrendo e a gente não consegue uma ação e atitudes e conceitos que quebrem isso, entende? Que dê esse valor pras crianças, que dê esse orgulho pra elas, porque elas são o nosso futuro, entende? Então, tipo, a gente tem que trabalhar assim como os nossos ancestrais trabalharam pra que a próxima geração viesse diferente. A mesma coisa são com nossos irmãos pretos e pretas que estão na luta desde 1980, 90, projetando e tentando fazer um mundo diferente pra comunidade preta e tem todos esses mecanismos do sistema impedindo eles. Mas ainda assim, ainda tem pessoas pretas que conseguiram seguir esse sonho deles, entende? De continuar com esse caminho. De pegar e nutrir em si esse orgulho e passar pra próxima geração, entende? Porque os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, um dia a idade vai chegar e eles vão se cansar, eles não vão poder estar na rua, eles não vão poder estar transitando pra vários locais. Sem exceção, X da questão Sou viola de viela, vem que viola o status Piqui, vai lá deles, toma espaço, é tique meu Se quebreu, o julho é deles, ó, virei o X Na questão, se eles dó Dá demais, soldade vai demais Se tem dívida, tem mais É melhor você tá pagando o que você vive Apagando o pacifista, está lá, vista, intensifica Tô na pista, Marighella na premissa O Xabai tá te caçando Racista, ensinou a chantear Estudou sua melanina e viu como o Sashimini Te blindou a citroga Pra mudar, cê meu crio, certo, certo Só na frente dessa boca e fome, nós não passa chefe Assim como eles fizeram, continuar pavimentando esse caminho Pra que outros jovens tenham mais acesso A história do nosso povo Que conheçam mais a fundo sobre Malcolm X Entender o legado dele Entender a importância que ele tem pra esses jovens Porque a gente lendo a autobiografia dele A gente compreende que ele é igual Que ele é igualzinho a todos os jovens de periferia que a gente vê Eles são Malcolm Littles, eles são Detroit Heads E eles podem ser sim Malcolm X Então pra encerrar a minha fala Eu queria citar uma frase do Malcolm Que significou muito pra mim Que se hoje eu tô aqui Falando Um dia em homenagem a ele É por conta do que ele me proporcionou Do sentimento que ele me passou e essa potência que ele é Como homem preto de referência pra outros jovens pretos E a frase é a seguinte Quando você acontecer para você Muitas outras coisas irão acontecer E o homem branco sabe disso Então Fechando a minha fala É por isso que a gente vive sofrendo as opressões que a gente A gente sofre Porque Eles sabem o potencial que a gente pode ter Eles sabem o que uma pessoa preta potente Pode causar pra outras pessoas pretas Que estão ainda dormindo Então Eu acho que é isso A gente refletir nessa juventude de Malcolm E ver os nossos garotos como Os jovens Malcums Que podem ser um Malcolm X ainda E ser esse grande representante que ele é pro nosso povo E eu agradeço a oportunidade dos irmãos da UCPA É uma forma de Eu retribuir Tudo que eles já me passaram E Bom, é isso Agradeço De verdade A chance de poder falar Da minha referência Que é Malcolm X E Malcolm X vive Ele é eu Ele é você Eles são os garotos que estão no tráfico Eles são os garotos Que estão na rua E a gente tem que despertar esse Malcolm X neles Porque não dá pra gente viver Continuar vivendo Vendo eles Sofrerem todas as violências Que Malcolm sofria E a gente não fazer nada pra isso Obrigado Eu sou Malcolm X 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 Visão, ação pra ascensão Sei bem quem são Sei bem quem são Sem exceção X da questão Sou radical pra eles Sou problema Desconforto no rap Claro com flow e poema O universo dos pretos É o universo dos pretos Quebrar o gema Pra quando abordar Tal tema Pensamento é bandeira Deixando eles em choque Essa cultura é nossa Então nem toque Se for necessário Pronto de fruta Sabe o que vocês vão Ficar sem rap E sem rock Poder para o povo preto Em ação Porque a gente se odeia Sem razão Mato e ganham Homenagem e fração Eles querem nosso povo Preso ou em caixão O povo preto morre Vocês fazem testão A gente se une Aonde vocês estão Político e higienista Em sua gestão Você não tá ligado Qual é o X da questão Bom, eu sou o Matheus Eu sou da União dos Coletivos Pan-Africanistas Tô aqui hoje pra falar Das contribuições do Malcom Pra a luta do povo preto Vou fazer reflexões Sobre as posturas dele E também sobre o legado Da sua luta Dos seus discursos Da sua participação Na nação do Islã Na construção da Da organização Da unidade afro-americana Então Eu vou partir do Do princípio Que nós somos O legado do Malcom E qual que é a nossa Relação Com o Malcom Eu vou Falando uma linguagem Mais provocativa Eu gosto bastante Desse Dessa forma de falar Dessa pedagogia Porque ela estimula um pouco A nossa comunidade Sem chegar a tantas conclusões E Partindo do princípio Que nós somos O legado do Malcom Acredito que nós Deveríamos Estar com Estar passos à frente Ao que ele nos deixou Ao que ele nos proporcionou Aos discursos que ele fez As conclusões que ele chegou A época que Ele Estava ativo Na luta E Baseado nisso Acredito que nós Enquanto o legado do Malcom Nós estamos tendo Algumas faltas Em relação a A conclusões Que ele já havia chegado Naquela época Que provavelmente Outros homens e mulheres Pretos na época Também Já chegaram a essas conclusões E a gente ainda Parece que está escorregando Nas mesmas cascas de banana Caindo nas mesmas armadilhas Quer seja Trazidas pelo homem branco Quer seja Trazido por Pessoas pretas Que tem posturas Embranquecidas E Uma coisa Eu gosto bastante De De ter o Malcom Como exemplo Para cima de De tudo que ele falava Eu acredito que ele Trabalhava muito bem A imagem dele Eu vou trazer aqui Uma frase dele Que vai ser base Também para esse Para essa reflexão Que a gente vai fazer Sobre as posturas dele E sobre As nossas posturas Ele dizia Eu não sou integracionista Eu jamais poderia ser Porque eu não quero Estar integrado Com o meu inimigo E eu conheço O meu inimigo Então A época O Malcom falava muito Da Da diferença De uma dicotomia De lutas Também tem uma fala dele Que eu gosto bastante Que ele faz Ele faz uma metáfora Sobre O apetite Das raposas E dos lobos I think there Economicamente Economicamente Políticamente Políticamente Cívicamente Psicologicamente E outros É controlado Do liberal Que geralmente Posa Como o amigo Do negro Que realmente Diferia Do conservador Do mesmo Do mesmo Justamente que a gente anda caindo bastante na armadilha da raposa aqui no Brasil em relação aos movimentos de esquerda, em relação a uma capitalização das nossas pautas raciais. Parece que alguns irmãos ingênuos ou não, eles levam as nossas pautas para o Estado ou para um meio de comunicação em massa e é bem apropriado falar disso agora. É como se a gente diagnosticasse alguma doença e pedisse para outra pessoa curar, trouxesse a cura. E essas curas vão vir viciadas, porque a doença do racismo não vai ser conveniente que justamente as pessoas que mais se beneficiam dessa doença, dessa chaga da sociedade, tragam a cura para nós. Então sempre que uma pessoa preta estiver aliada a essas pessoas, que a gente esperar das instituições, do Estado, do mercado, da universidade, da mídia, essas soluções que eles nos representem na televisão, que eles digam o que é bom ou não para nós, essas soluções sempre vão vir viciadas. E o Malcom andava justamente numa postura totalmente ao contrário. Na época da segregação, eles conseguiram desenvolver comércios negros, eles desenvolveram a organização deles, desenvolveram até uma seita religiosa com próprios conceitos de como se deveria levar a manutenção da família preta em frente. Então eu acho que a gente levaria, a gente estaria numa relação muito mais saudável com as nossas referências se a gente buscasse seguir os exemplos dela e não apenas ler, ter como uma referência estática. A gente buscar aplicar cada vez mais o que a gente estuda sobre essas referências. Então, uma outra coisa que rola muito na comunidade negra, quem conhece a frase mais famosa do Malcom talvez seja justamente o por qualquer meio necessário. Quantas pessoas pretas estão cientes dos preços da liberdade, né? O Malcom também tem uma frase bastante famosa que seria o preço da liberdade é a morte. E quantos de nós estão dispostos à morte pela liberdade, né? Sendo que muitos de nós às vezes não conseguem abrir mão de uma amizade, de um tempo, de um tempo de entretenimento, de curtição para que a gente esteja organizado, fazendo um trabalho pela comunidade, pela coletividade, né? Abrindo mão do nosso ego, de algum traço da nossa personalidade que, naquele momento, não vai servir a nossa comunidade de uma forma funcional. Então, a gente tem que entender qual que seria o preço de levar uma revolução preta para frente. A gente tem que estar mais conectado com a nossa espiritualidade para entender a responsabilidade da palavra, para entender a responsabilidade com o todo, com o coletivo. E hoje, a gente conhece muitas pessoas, né? Apesar de não ser o tanto que nós gostaríamos, já conhecem o Malcom e elas não se encontram em organizações, né? Aparentemente, está se criando uma classe de pan-africanistas não praticantes. Muitas pessoas conhecem o Malcom, estudam a nação do Islã, que tinha uma parte paramilitar e a gente não consegue entender a importância de a gente ter consciência corporal também. Não dá para ter consciência racial sem ter consciência corporal, sem você conseguir se defender, sem você conseguir sequer correr ou pular alto se você precisar. Então, você precisa também se conscientizar corporalmente, porque isso também faz parte da nossa cultura. A dinâmica, o movimento, isso está presente em toda a cultura do continente africano. Desde o aspecto da espiritualidade, da dança, o nosso corpo sempre esteve em um movimento. Então, a gente não pode focar um aprendizado estático exclusivamente de leitura acadêmico, se voltar exclusivamente a debates em espaços, os chamados espaços de poder, né? Que hoje em dia a gente os chama assim, que são espaços brancos majoritariamente. Nós temos que voltar justamente aos espaços onde vamos ter, como o irmão bem disse, os Malcom Little, né? Os espaços onde nós estamos sendo marginalizados, nós temos, onde estamos sendo despotencializados. Porque muitas vezes esses espaços de poder, eles vão estar ocupados por pessoas que já têm predicados para estar em movimento. E muitas vezes eles estão ali por uma punheta intelectual, enfim, para levantar questões e construir uma consciência por demanda, e não uma consciência por exemplo, né? A gente parece que criou uma espécie de consciência negra exclusivamente por demanda. A gente chega, a gente precisa disso, daquilo. Eu passei por x coisa, tal pessoa passou por x coisa. E a gente está esquecendo da parte de trazer as soluções, né? De buscar o aplicável, de buscar a prática, de tentar uma dialética mais dinâmica, para que nós consigamos trazer as soluções para a nossa comunidade. Porque uma vez que a gente fica só com a consciência por demanda, alguém vai catar e vai tentar trazer a solução para nós, e muitos de nós vamos comprar. E vamos acabar nos afundando mais em relação às estruturas, às instituições que já trazem a desgraça para nós, né? Um bom exemplo disso é o acesso ao consumo que tem acontecido ultimamente, né? Muitos de nós acreditam que a nossa vitória vai vir através do consumo. E muito do que nós chamamos de black money hoje, na verdade, é o American Dream. Que é esse acesso ao consumo e aos serviços e aos bens que vão trazer uma qualidade de vida melhor. E para a gente buscar isso, para buscar a ascensão social, a gente tem que passar por meios de embraquecimento. E, inclusive, muitas vezes o preço da nossa liberdade vai ser justamente abrir mão da ascensão social. Vai ser abrir mão do American Dream. Vai ser abrir mão de entretenimento. Vai ser abrir mão de uma amizade, inclusive. Vai ser passar pelo chatão da família, das festas que vai ter que trazer, vai ter que problematizar alguma coisa. E a gente tem que estar ciente desses preços quando a gente se pretende revolucionário. E essa era a reflexão que eu queria trazer mais sobre o Malcom. De a gente se preocupar mais em dar exemplo, em estar em dinâmica, do que esperar e terceirizar a nossa revolução. Eu acho que muitas vezes a gente olha para nossas referências como se eles fossem messias. E a gente espera chegar outro Malcom, a gente espera chegar outro Garvey e a gente não consegue ver o potencial deles, um potencial revolucionário dentro de nós. A gente acaba terceirizando o problema e muitas vezes quando morre uma liderança, basicamente morre a revolução. Eu gostaria de acreditar ao contrário, igual o Fred Hampton dizia, prende um revolucionário, mas não prende a revolução. Mas isso não tem sido a dinâmica da comunidade negra com uma revolução. Tem sido justamente o contrário. A gente acaba concentrando a retórica, concentrando as atitudes, concentrando as expectativas em uma pessoa, em uma referência. E a gente acaba não dando suporte, não subsidiando as lideranças, as organizações, para que elas consigam fazer o que for necessário. A gente não se vê no mesmo degrau de altivez que o Malcom, que a Nação do Islã, que os Panteras Negras, que a Unia e o Marcos Garvey chegaram. Zumbi dos Palmares, enfim. Então, eu acho que é importante essa nossa relação de buscar sempre ter as posturas em comum com essas pessoas que nós temos como referência. Senão, a gente só vai tratá-las de uma forma superficial, como uma imagem. Só que a gente vai acabar até desrespeitando a imagem deles. A gente vai acabar transformando, a gente vai acabar até amaldiçoando esses nomes. Uma vez que a gente está mencionando tanto eles, tanto o Malcom vive, tanto o Mariela vive, tanto o Garvey vive, só que eles não estão vivos dentro das nossas atitudes. A gente acaba se espelhando neles exclusivamente num plano mental. A gente continua com as mesmas demandas, mas a gente não continua com as mesmas posturas que eles tiveram para o enfrentamento dessas questões. Então, a partir desse princípio que nós somos o legado do Malcom, nós devemos procurar cada vez mais se espelhar na postura e no exemplo dele e tentar passar esse exemplo para a nossa comunidade. Através de organizações, através de um princípio, de uma agenda elaborada. Não dá para fazer, lutar contra a estrutura sozinho. Não basta saber e não praticar. Nós temos que trabalhar corpo, mente e espírito para essa luta. Não basta só saber e não ter um corpo para dar a forma. Não basta saber e não ter um corpo para dar a forma. Não basta saber e não ter um corpo para dar a forma. Essa comunidade como uma forma de contra-inteligência. Nós temos também que repelir essas pessoas para que nós consigamos ter efetividade nos nossos projetos políticos. Bom, gente, vai chegando ao final. Mais uma atividade em celebração ao dia de Malcom. Eu quero agradecer aos irmãos Matheus e Zerê pela contribuição no dia de hoje. E eu me despeço de vocês desejando e mandando boas energias para que no próximo ano nós possamos celebrar essa data tão esperada juntos. Então, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.